Não mostrou a repetição porque vai pra essa falta que o Lensow bate. Bola fechada, cabeçada! Goal! Alan Schiller da Inglaterra! Bola pro Betty. Paul Wins vem de trás, vem bem, limpou o primeiro, jogou pra Skulls, trouxe pro pé direito, bateu o golaço! Goal! Skulls da Inglaterra! Ele complicou nas interpretações técnicas, e ele se não deu atenção. Vem a Romênia, lindo lance do Ilha e pintou o gol! Goal! Da Romênia! Ilha número 11! Faz um lindo gol, Elion! Inglaterra 2, Tunísia 0, Romênia 1, Colômbia 0. Agora sim, vamos ver os melhores momentos de Alemanha e Estados Unidos. Aí vem bola na área dos Estados Unidos, subiu o Klisman, olha a chance do gol! Goal! O Regis, olha o cruzamento pra área, chance de cabeça! Ainda insiste, outra vez! Copo aqui na defesa! Aí, Bihão! Klisman partiu lá pelo meio, lançamento é pra Klisman e ele é perigoso. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Sabe tudo! GOLAÇO! Lürgen Klisman! Tocou com carinho no canto e olha só o que fez o Klisman. Esse é o chamado. Toquei pro gol e saí pro abraço, ó. Tocou! Tocou! Obrigado.